Oi gente, olha eu aqui de novo e agora eu vou trazer pra vocês os perfumes que eu separei pra acabar, né gente? É porque assim, vários perfumes e bate aquela coisa assim Eu agora tô com síndrome de perfume pela metade Quando eu vejo perfume pela metade eu quero acabar logo, quero usar logo, né? Ou comprar outro, se for o caso, ou... Mas a maioria das vezes não, gente, tô mais consciente com isso, eu não tô repondo não Só aqueles que eu amo de paixão Mas assim, preparar de espaço, né? Liberar, né? Renovar as energias E eu já percebi, quando eu libero espaço, gente, parece que, sabe? Renova e vem mais e fica uma coisa assim Porque assim, quando eu tô com muito perfume assim, encostado Eu fico, me dá uma agonia, tem dias assim que Dependendo da maneira que eu esteja, eu fico com aquela coisa assim, sabe? Me sentindo tipo uma culpa, assim, de olhar assim, tanto perfume ali, sabe? E aí quando eu faço uma limpeza, que eu desapego, que eu uso, que acaba Parece que renova assim o astral, né? As energias Então aqui eu separei alguns que eu tô querendo realmente acabar Porque alguns estão já acabando, outros estão na metade Mas eu vou separar aqui e botar pra usar mesmo Porque, né? Vamos acabar com esses perfumes E alguns estão parados aqui há muito tempo Eu fiz uma limpeza esses dias aí e botei pra frente justamente Pra acabar, pra usar e, né? Liberar espaço O primeiro que eu vou mostrar é o Aureen Turquesa Eu gosto muito desse cheiro Confesso que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo com outro perfume Que eu enjoei dele, deu uma enjoada legal dele Mas eu gosto, eu gosto muito desse cheiro E eu acho o cheiro dele parecido com o Essencial Wood Só que o Essencial Wood mais usado, menos carregado Menos incensado Menos incensado não é incensado, eu não sinto Eu sinto assim, tem uma coisinha do Essencial Wood nele Muito gostoso, muito mesmo Mas eu quero acabar Quero, assim, não vou fazer backup dele Não vou, porque eu tenho outro Eu acho cheiro semelhante, né? Muita gente não acha, mas eu acho Então não tem necessidade Isso daqui eu realmente, eu pretendo acabar com esse perfume Começar a usar mais, assim, diariamente pra acabar Outro também, que eu separei pra acabar É esse Body Splash da Flor de Ameixa, né? Esses daqui, gente, as meninas até usam bastante Né? Aí de repente elas enjoam e botam pra trás Mas eu coloquei pra frente Elas usam bastante aqui Realmente elas gostam desse cheiro Ele é muito bom mesmo E eu não dei bola Isso daqui, confesso pra vocês que eu não usei Acho que eu usei uma vez no máximo E isso aqui tudo foi as meninas Eu acho que o que me conforta é isso Que não sou só eu, né gente? Porque se fosse eu sozinha pra dar conta desses perfumes todos Ficaria difícil Mas eu tenho as meninas que me ajudam Então assim, separei aqui Eu acredito que até o final do mês O final de abril Acaba esse aqui Porque as meninas estão usando muito pra ir pra escola Então assim, quando fica lá atrás Eu coloco pra frente Porque elas vão e Tá na frente que elas pegam Aí às vezes tá lá atrás Eu boto na frente Aí que elas começam a usar E agora eu botei pra frente novamente E elas vão usar pra acabar Né? Com esses daqui Esse aqui também separei Mas já tá acabando Tem um pouquinho aqui, ó Tem Aí eu botei pra frente Eu nem tinha percebido, gente As meninas gostaram muito desse perfume É... O... Peace and Love Attitude da Avon Elas gostaram muito desse perfume Eu nem usei esse perfume, gente Usei pouco, pouco, pouco mesmo Poucas vezes eu usei esse perfume Quando eu percebi Que eu tava arrumando ali Tava ele assim, ó Acho que tem um dedo de perfume aqui Né? Tava lá no fundo também, né? Aí eu peguei e coloquei assim Pra acabar Acho que... Um dia que acaba Acho que se eu pegar hoje e usar Já acaba esse daqui É muito gostosinho Não é meu preferido dessa linha aqui É... Mas eu gosto muito dele Meu preferido dessa linha é o... O Attitude Spartan É o meu preferido Desses perfumes Outro também que, assim Eu tô meio que enjoada dele Mas eu quero acabar logo Justamente por isso Porque eu enjoei, né? Então, às vezes eu enjoar E botar pro canto Não dá, né? Mas... É... Eu quero... Realmente eu quero acabar Eu gosto do cheiro Mas eu dei meio que Dei uma enjoada É o EGTM Da... Da... Esqueci qual é a marca Desse perfume Acho que é Liyang Eu acho Se não me engano Já perdi a tampa Pra variar, né? Deve ter que caído embaixo da cama Como sempre acontece Com alguns perfumes meus Mas eu quero acabar ele Eu separei mesmo Pra acabar E olha, gente Parece que quando o perfume Você quer acabar logo Ele não acaba, né? Eu borrifo ele com vontade Assim E parece que ele não sai Do lugar Incrível isso Mas eu quero acabar ele Quero sim Porque... E não vou comprar também outro não Porque assim, gente Tem perfume que você gosta Mas não é Ele amou, né? E ele... Eu gosto dele Gosto do cheiro É... Acho até que não Não compraria O Si Porque assim É um perfume assim Que eu realmente Não tenho vontade de ter, né? Não é um cheiro assim Que... Ah, eu sou louca Por esse cheiro Não é Então, realmente Um contratipo pra mim Porque esse é muito bom, gente É... Esse... Esse perfume Ele tem um desempenho Na minha pele Melhor do que o próprio Si Eu já tive, né? Um decante do Si E realmente O desempenho dele É espetacular Realmente Eu acho ele Melhor Melhor que eu digo Gente, não é... Né? Contratipo é contratipo Mas o que eu digo melhor É assim No desempenho dele É... É... O cheiro dele também É... É... Ele é mais licoroso Que o Si Então Realmente É... Ele tem um desempenho Muito bom na minha pele Mas eu quero acabar E não vou pegar outro, não Chega Outro Que eu tô separada Eu, né? Fiquei... Tava de mal com esse perfume Eu fiquei um tempo E enjoei Não aguentava mais Esse cheiro Tanto que eu usei Usei, usei, usei Né? Mas Esses dias Como eu dei um tempo Botei ele bem de canto Eu peguei e cheirei E já, né? Tô usando ele de novo Mas botei pra secar De qualquer jeito Que é o Velvet Premium Da Eudora Vocês estão vendo Vocês viram, né? Quem acompanha o canal Há algum tempo Viu que Eu... Esse perfume Em um mês Ele tava pela metade Eu usava ele direto Eu fiquei assim Que cheiro que eu me apaixonei Que eu queria só usar ele E eu dei uma baixa nele Rapidinho aqui, ó Ele tá Bem acabando, ó E agora eu quero realmente terminar Acabar E eu vou Né? Usar bastante Até acabar Né? Fiz as paz Mas eu quero acabar E não vou adquirir outro Eu tenho até o hidratante também O hidratante eu gosto mais Não sei porquê O cheiro é o mesmo Mas não sei E até por isso Porque é o hidratante dele E ele também É um perfume marcante O hidratante também, né? Fica grudado Como eu mostrei no vídeo Ele gruda também Então, assim Tendo hidratante pra mim Basta, né? Um dia que eu quiser Sentir o cheiro Eu uso hidratante E dá pra usar Sozinho hidratante Sem perfume Não é boa Então esse daqui Realmente ele vai Ficar por aqui Eu não vou comprar outro Não Não mesmo É, já passei aquela fase Que é bom, né, gente? Quando a gente passa Dessa fase assim Porque tem uma fase É aquela coisa Quando eu comprei ele Eu lembro que teve uma época Que a Eudora tirou O Velvet Premium, né? Colocou lá Última vez no folheto E aí a pessoa aqui, né? Foi e comprou um monte, né? Comprei muitos dele O hidratante e o perfume Ele tava em promoção E aí, gente Passou dois Acho que duas campanhas Na outra já tem o perfume Na revista novamente No folheto E aí não saiu de linha Então muita gente também comentou Que tinha saído de linha Aí eu fiquei com um monte de perfume Mas a sorte que eu vendi todos também, né? Acho que tem aí ainda Dois hidratantes que eu fiquei pra mim Mas os perfumes eu vendi todos Todos e vários Os hidratantes Então não tive problema Chegou a ser um problema pra mim, não, né? Mas realmente Eu já não tô mais nessa De ficar querendo pegar tudo Assim, porque eu gostei Vou e pego É, três, quatro Tá? Deu basta nisso Outro também Que realmente Também só tem um pouquinho Ele já tem um bom tempo Na minha coleção É o Fence Da Jessica Simpson Gente, esse perfume É uma delícia Muito gostoso Um caramelo fantástico Um doce Um doce Doce elegante Marcante, né? Aquele doce mulherão mesmo Esse perfume é Um doce mulherão Bem gostoso Não é invasivo Aquele doce bem elegante Maravilhoso esse perfume Eu já tenho uma troca Ele tava quase cheio, né? Usei bastante também Como ele tava lá no fundo Encostado Aí eu botei pra frente Também pra secar E acho que Vou secar rapidinho Esse daqui Né? Acho que Usando uma semaninha Ele aqui acaba É que antigamente Tem até essa coisa De ficar com um pouquinho Do perfume No frasco Pra sentir de vez em quando Lembrar Não Bora acabar, né? E descartar o frasco Porque não dá pra ficar Não dando um frasco Não dando um perfume É uma coisa ou outra, né, gente? E por último Esse aqui Que é o Blueberry Bridge Rich Eu acho que é assim, gente Não sei pronunciar Me desculpa Mas vou colocar o nomezinho Aí na tela E esse aqui também Realmente Ele é maravilhoso Olha Ele só tem um dedinho Gente, eu usei Foi importado que eu usei assim Que nem senti, né? Porque tem importado É que tem anos Vocês veem Mas esse aqui Eu simplesmente Usei Foi assim O meu perfume do verão Praticamente Foi esse aqui Porque eu usava ele sempre Porque é aquele Perfume fresco E elegante Marcante, sabe? Não é aquela agulha Que você passa e some Não Não calou Ele não Ele fica Ele fixa bem Esse é um perfume maravilhoso Eu não sei se comprarei outro Dizem que ele tá difícil de achar Não sei se é verdade Mas Eu não sei se eu comprarei outro Mas eu quero acabar ele Sabe? Abre espaço Como eu falei, né? Não dá pra ficar Fazendo backup Se eu sentir saudade Um dia E ainda tiver Eu pego, né? Mas assim Não é o perfume da vida Mas é um perfume que eu gostei muito Já vi gente falar Que esse é o perfume da vida Que só usa ele Que faz backup Que é aquela banda E comprando Mas assim Eu amei esse cheiro Mas não é assim Perfume da vida Então Se eu sentir saudade um dia Daqui até o próximo verão A gente pode até sentir saudade Chegar o verão Aquele perfume Mas Agora eu quero realmente Acabar É Finito Como dizem Então gente Isso aí são os perfumes separados Pra secar Quando eu secá-los Eu vou mostrar Todos os frascos aqui Que eu sequei Vamos lá Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau